Olá pessoal, tô chegando, ó, tem vídeo aqui do lado, gente, tem vídeo aqui do lado pra você assistir, presta atenção, depois daquele showzinho na Band, Simone Tebet, Soraya Tronic e Vera Magalhães, mulheres resolveram dar uma resposta às defensoras do feminismo, ou melhor, do vitimismo feminismo. Bom, segura aí, vamos para os comentários, depois eu vou mostrar pra você a matéria, gente. Vamos aqui aos comentários no início do vídeo, rapidinho, olha só, deixa eu ver aqui, Paulo Filipe, Skinhead de Toga, ele escreveu aqui no vídeo, TSE manda PCO remover, TSE manda PCO responder, TSE manda PCO remover postagem que liga Simone Tebet à morte de indígenas, tá aí, né, autoritarismo. Gente, mulheres fazem festa gigante para Bolsonaro e silenciam o esquerdo patas vitimistas. Olha só que coisa interessante, hoje são 5 de setembro de 2022, fica até o final, gente, tem dois comentários. Tá aí, gente, a matéria, prestem atenção aí, pra vocês terem uma ideia de como funciona, né, a coisa. Vera Magalhães deu aquele show, ficou muito evidente a atuação da Vera Magalhães, o propósito da Vera Magalhães. Em nenhum momento, Vera Magalhães ali, quando chamou Bolsonaro e o, acho que foi o Ciro, não estou lembrado agora se foi o Bolsonaro e o Ciro, ou foi o Bolsonaro e o Lula, uma coisa assim, né, não estou lembrado agora, acho que foi o Bolsonaro e o Ciro, uma coisa assim. Bom, em nenhum momento, Vera Magalhães teve qualquer intenção de fazer uma pergunta justa. A armadilha estava ali pronta e ela lançou. Bom, depois da resposta de Bolsonaro, que já era esperada, né, se defendendo do ataque, né, disfarçado de pergunta, né, Ah, meu Deus do céu, misógino, monfóbico e caladozado e machista, né, Kennedy Alencar, foi a primeira coisa, não sei se é Kennedy Alencar, você que é Kennedy, o cara lá da Band, né, foi a primeira coisa que ele fez, foi chamar Bolsonaro de misógino, de machista, de tal, e aí, gente, o cara deu uma proporção ao negócio, que foi longe da realidade, é o péssimo jornalismo, né, é o péssimo apresentador, é aquele cara, assim, que tem lado, num debate tem lado, quer dizer, está apresentando um debate, mas tem lado, é ridículo isso, tudo bem, deixa pra lá. E aí, nós tivemos Simone Tebet, Soraya Tronic, todo mundo, Ai, meu Deus, ai, Vera, me solidário com você, né, pois é, e depois lá e vai Simone Tebet e tenta calar a primeira dama, né, ou melhor, calou, né, porque foi retirado do ar o vídeo da primeira dama, ou seja, somos feministas, mas contra as mulheres, é, mais ou menos. E aí, algumas mulheres, bom, algumas e muitos números, resolveram dar uma resposta. Se inscreve se você não é inscrito no canal, ativa o sininho das notificações, mara que a opção é receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição, Chavepix, conta bancária, o nome dessa galera maravilhosa que contribui com o nosso canal, tá aí na descrição. Live política todos os sábados, 21 horas, vem pra cá, porque aqui o seu comentário faz toda a diferença. Bom. O discurso disseminado insistentemente pela esquerda de que as mulheres não estão do lado de Jair Bolsonaro e não votam nele, caiu de uma vez por todas neste sábado, 3, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E quem derrubou a narrativa foram justamente elas, milhares de mulheres que lotaram o evento. Mulheres. Mulheres pela vida e pela família e receberam o presidente de braços abertos, comemorando a presença do chefe da nação com um grito de guerra muito especial. Mulheres pela família, mulheres com Bolsonaro. E tem mais. Mas a passagem do capitão do povo por Novo Hamburgo mexeu bastante com toda a região metropolitana de Porto Alegre e mobilizou uma verdadeira multidão que correu para recebê-lo nas ruas e em cenas também registradas em vídeo. Sem dúvida, o Rio Grande do Sul proporcionou momentos emocionantes para Bolsonaro. Bom, tá aí, gente. Vou mostrar o vídeo para vocês aqui, ó. Se liga aí. Aqui, ó. Vamos colocar de novo, gente? Vamos. Vamos colocar de novo. É porque eu não vi direito. Um beijo pela família, mulheres com Bolsonaro. Vamos. É o capitão do povo agora aqui no nosso Rio Grande do Sul. Vamos. 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 Bom, a música que a gente não pode passar porque dá direitos autorais. Porque é uma paródia de uma música, né? Aí é uma paródia de uma música que geralmente dá direitos autorais. Por isso a gente não pode estar passando. Mas tá aí, gente. Pra vocês verem, né? A resposta, tá aí a resposta, né? Do povo em relação a Bolsonaro. Enquanto as feministas de plantão saem lardeando, né? Falando que estão em defesa das mulheres, que atuam pelas mulheres, que as mulheres isso, que as mulheres aquilo, as mulheres mostram de que lado elas realmente estão, né? Muita solidariedade foi enviada à primeira dama depois da atitude lá da Simone Tebet. A bronca é essa, gente. É porque Soraya Trunic e Simone Tebet falam em representar. Mas não representam. É só a fala. Bom, se você gostou do vídeo, botão valeu demais, tem as palminhas, clica, colabora com o canal daquela forcinha. E a gente vai aqui para os comentários, para finalizarmos o vídeo. Ah, deixa eu ver. Aqui tá a Silenga Servan. Não sei o que é isso aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui já foi. Esse aqui já foi, né? Vamos para atualizar aqui a página e novos comentários. Acho que já pega comentários de hoje. Vamos ver se chegou aqui pra mim, né? Vamos ver o que ele escreveu aqui. O ministro não está investigando as fake news do PT. Não é fake news. Bolsonaro 22. Ele tá dizendo assim. O ministro não investiga as fake news do PT porque pra eles não são fake news, né? Bolsonaro 22. Igreja Universal nega apoio a Lula e manda apagar fake news em que o petista usa o Templo de Salomão. Lula colocou uma foto, fez uma montagem, colocou uma foto lá, dizendo que estava, né, tendo apoio do núcleo evangélico. Mentira. Deixa eu ver o outro. Christian Bismarck, meu amigo. O PT Fagundes é igual o pica-pau. Quando entra no país, destrói tudo. Igreja Universal nega apoio a Lula e manda apagar fake news que o petista usa o Templo de Salomão. Christian Bismarck, foi muito bom ter você na live. Sábado, tamo aí, hein? Um abraço, gente. Tá aí, pessoal. Vê, né? PT e a mentira do núcleo evangélico apoiando ele, né? Fazendo a cena aos evangélicos. Não, não tinha. É conversa fiada. Montaram a... Tudo é montado do PT. A história é montada, a foto é montada. Ou seja, tudo não passa de uma mentira. Fui. Tchau. Tchau.